Mais uma noite nessa cidade caótica Largar a porta do canilu aberta de novo Correndo essa hora Vai gripar A rua tá cheia de perigo Olha aí, mais uma vítima do carboidrato Novo Bravo 2016 Seu lado bom nunca foi tão bravo Margar a porta do canilu aberta de novo